Um estúdio no setor Jaó, em Goiânia. Esse foi o local escolhido pelo cantor Tiago Brava para gravar o terceiro DVD da carreira dele. Cara, aqui a gente está gravando praticamente dentro de casa o DVD, né? Então, rola uma ansiedadezinha, mas é coisa bem tranquila. Hoje tem só amigos, tem só família. DVD, eu acho que a ansiedade é antes, né? Do período que você começa a fazer repertório, mas chega num dia e a gente fica tranquilo. Saiu bastante pra eles? Saiu bastante. Há seis meses já nesse projeto, que se chama Vibezinha, que é uma continuidade do projeto Um Violão na Catuaba, que foi feito nesse mesmo lugar aqui. Agora a gente vem mais encorpado, com banda, com mais músicas. Então, galera, pode esperar aí. Tiago Brava, Vibezinha 2018. Fala um pouco desse projeto pra gente, porque tem músicas inéditas, regravações, só duas. Como que é isso? Na verdade, a gente vai regravar Dona Maria, né? Que foi o nosso grande sucesso, do Tiago Brava, Um Violão na Catuaba. A gente quis pegar aquela mesma vibe que a gente tinha feito, tanto falar a vibe. Falei, vamos fazer uma Vibezinha, então. Aí pegou esse nome, a gente já fez. Isso aí futuramente vai virar um evento, vai rodar o Brasil todo. Então, acho que o mais importante é as músicas, a mensagem boa que a gente quer levar pra galera através desse projeto aí. Agora você falou de Dona Maria, a música estourada no Brasil inteiro, 250 milhões de visualizações. 55, hein? Já subiu 5 milhões da última vez. Spotify quase 40 milhões, né? Vai ser a música do Hexa, da Copa? Já é a música do Hexa, né? Já é a música de 2018. Tem até um negócio com o Gustavo, lembra lá que a gente tava brigando, mas acho que ele ficou pra trás. O Dona Maria disparou na frente. E brincadeiras à parte, eu acho que é o hino do Hexa mesmo. Já falei com o Neymar que na hora do título lá nós vamos levantar a taça, todo mundo canta a Dona Maria. É isso aí. E assim, e Dona Maria quem que é? Dona Maria é minha mãe, você acredita, cara? Que eu vi as histórias dali da minha irmã, de a galera querendo namorar com ela. E minha mãe é bem nervosa, a Dona Jura. Então, acho que a história foi mais ou menos baseada em cima dela. Então, é isso aí. Boa sorte pra você. Valeu, cara. Obrigado. Tamo junto aí, valeu. Fala comigo, é nóis. Tudo pronto e finalmente é hora de começar a gravação. Agradecer meu pai, a mãe, agradecer toda a família aí. Sejam bem-vindos à Vibezinha. Em breve, o projeto Vibezinha vai estar finalizado e disponível pra todo mundo. Mas, enquanto isso, aqui vai um trechinho exclusivo do que vem por aí. A gente é uma boa cidade, a gente é uma boa cidade, a gente é uma boa. Dona Maria, a gente não é a sua filha, vai me discutando a ousadia, essa menina é uma boa.